O homem é bom, o homem é espetáculo. Vamos escutar aí, nesse troféu, nesse momento especial, uma derrubada de gol excepcional, de 100% de aproveitamento, e levado pra casa, um troféu de grande campeão. Parabéns! Parabéns, recebe aqui das mãos o troféu de segundo lugar, das mãos do Roberto Filho, e fala pra nós, pra quem você dedica esse prêmio nessa noite de hoje, e a alegria de ter vindo aqui ao Par Guaralê, convivendo esse prêmio com mais essas duas férias aí, parabéns, mais uma vez. Galera, estamos aqui com o Devin Locutor, que vai fazer o convite pra vaqueirama aí do Brasil. Fala, meu povo! Estamos aqui convidando pra vaquejada do Aras Curitiba, de 7 a 10, no mês de janeiro, mais de 50 mil reais na premiação. Volta lá, você também é o nosso convidado especial. Vaquejada do Aras Curitiba, desce convidando o Renato Feitosa e o Renan. Toda a galera, um forte abraço. Tchau, Devin! Vai! Vai! Certa! Vai! Carrega, pega, vai! Martinha! Vem, vem, Martinha, certo, Ronaldo! O meu amigo Cristóvão Juiz Eita boi da carreira Encerramos aqui o nosso horário Já queremos aqui parabenizar o canal dos Amigos Vaqueiros que vem Antônio Dugado Noctur Eita boi da hora que o time do que vem Agora mostrou que tem as pernas Agora mostrou que tem as pernas Bocinho em pinça liberado para o Sossuor, para o Sossuor, atura-se lá meu irmão Olha o tempo ai meu querido, olha o tempo ai De lá do Calpim que prepara para a galera e ver a satir, vai movimentando lá, vai boi Vamos lá Boi na contramão, boi passando Zé Martinho, boi passando o Sossuor Deixa passar lá, vai boi O Fábio é o Fábio, a posição legal, vai, pega, segura, carrega o escarculinho Agora é povo Grado, guarda o fáculo, vai, pega, freio, velho A força agora é... Segura! Agora vou, hein? Agora vou! Um homem espetacular! Brasil! ... 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 Já passou, já vem de dar pra cá, valeu, eu sou também campeã da categoria da Lê. Aí vem o cais, passa a volta com o Pelô, vem, passa a ser valer, o Pelô vai se piorar. Vem aproveitar, Lê. Vem de dar pra cá, joga a vida, se ela for, você tem que passar lá no chão, o chão é mistura que eu quero, segura a mão, pô. Vem aproveitar, Lê. Já vai começar a disputa profissional, são apenas vinte e seis senhas, aliás, vinte e onze senhas na profissional. Drone gravando. Drone gravando. VVVV, Caribe, sales e zone, 제일 que concren才 está copiando a ciência. 5 de kartão e título de campeão reservado no terceiro fatoo e quinto lugar. Monteve-se. Vem boa lilla Vem boa lilla. Vem boa lilla. Lembrando mais uma vez que a categoria profissional já foi alertada aos senhores, não passo mais a chamada Boi na pista aí, boi na pista, cadê o fiscal? Profissional que se preza, não fecha, o locutor tá chamando o tempo inteiro Já foi avisado o que? Finalizando Nós temos 5 duplas, já vem com a categoria profissional e a Boi na pista já está preparada Já está preparada, Zupi 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 Pelado, prepara as montarias, vem profissional de chamada, a próxima chamada já é valendo, são 22, 23 Boiada já está pronta do profissional, já sentiu, o Tic ainda está forçando, mandei o churrasco, viu que vai aqui a todo vapor, é suco de pressão, bora, bora, tá no jeito aí? Aí, a Cícero e o Joia que vai lá, vai lá, vai lá, dá pra joia, a Cícero e o Joia que vem na pilsa agora, essa tatuada do meu DJ, o chão não fala em falar, a iiiiiiii, vem Cícero e o Joia, ele vem na pomba do meu chão, pra fazer valer, segura, bora em voi Parabéns! Soltaria, saiba pra cá, para que Arasumaicá! Prepara! O que está no final do jogo? Volta agora a equipe de Russas! Lá vai dois! Soltaria, Joma, já passou de letras, ele já passou de Russas ao Ceará! Ele já deu-se na ponta do protetor, mas parou, dificultou, freou, ficou para trás! Muito bom! Música Vai começar a disputa, assim, é o do processo, né? Brasil! Tchau! A Unilagoa vai se movimentando aqui a cena, a sua mandaria sobe pra cá, prepare, vem! Bora, 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 é agora, é agora, é agora a pista liberada! É, Pedro Henrique na pista, Ferinho! É o competidor do Paramount, será que vem agora Pedro Henrique? Vem aí! Representando o pacto, vai até Paramount! Aí vem, aí vem Pedro Henrique! Já recebeu a ponta do protetor, já passou outra no chão! Pra fazer valer! Segura! Sim! Aproveita, meu! A Unilagoa volta agora, vem a 561 na pista segunda, o nosso Pedro Henrique, o nosso final do Zucopi pra voltar, sabe pra cá, pelando, troca, montaria e volta lá pelar! E a 97 voltando, mais uma vez, e a preparação é a 77, é o penado do Zucopi, mais uma vez! Vieta lá! Vieta lá! Vieta lá! Vieta lá! Amara, meu DJ! Melso, é potência! É o batejador do parque agora, ele chega na final da categoria, mas o profissional prepara aí! Prepara o profissional! E hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem, nós temos a melhor qualidade, feno de leguminosa, para os animais! Hoje o feno é do leu, atendendo aras, casa de rações, é o nosso amigo, leu do feno! Show! Milão, qualidade, milão, preso! Vamo lá! Vamo lá! Aonde lá, vamos lá, aonde costa, verifica o dureiro, segura ele aí, segura ele aí, segura ele aí! Segura ele aí! Segura ele aí! agora ele vai? 興teu! Hoje já passa 밀angão pra cá, aí eu falo, aí o Ceará, ele vem, na pontaonya com aickenha do Raul Ne Segura! Segura! Que alemão, hein? Que alemão! O homem é bom! O homem é espetacular! Brasil! A boa imagem, Júnior! Relado por duas vezes, ok? Ok, venho! Ok! A 97, 2, 90, para se apresentar o Senado volta já, senhor! Aí a quinta de volta, nada é bom! Operando que vem agora, já atrizou, operando, já vende na praia Pega pelado, já passou, voltou na perna do botão, operando do Talbinho! Olha o ferro aí! O gol parou! Ficou pra trás! Oh! A 97 vai pro retorno, a 177 com o pelado do Talbinho! E Jássio! Vai só trocar a montaria, vai só trocar a montaria pra se apresentar mais uma vez, a equipe de Roussas representa aí a fábrica, mais gelo e mais toupa! A equipe de Roussas retornando! A equipe de Roussas retornando! 1. Jássio! A equipe de administração ADE club findings Olha o Pelado do Calvim aqui, o Retolda voltando, a fábrica mais gelo, mais poupa, aí a equipe de Russas, olha o Senado do Retolda, Gércio, Pelado do Calvim na pista, vem, aí vem o Pelado do Calvim, na ponta do Brasil, que eu posso botar o chão, aí vem ele, para fazer valer, segura! O homem é bom, o homem é espetáculo, Brasil, essa porra! Ele vai trocar as voltarias, vai voltar para mais uma chance, e a 97, com o Pelado do Calvim, Gércio, a equipe de Russas retornando mais uma vez, daqui a pouco eu venho aí, a categoria profissional, preparando o Volca, acendendo as suas voltarias, chegando para o salão de aquecimento, peta para cá, peta para cá, vamos embora! Nossa, é massa, criança, onda de vaquejada, viu no fim? Olha o Pelado do Calvim, vem na segunda chance, ele vem na ponta do protetor, olha o Pelado do Calvim, e aí, olha o chão, faz! Já passou, falou! Agora o gol, tem o gol! O homem é bom, o homem é espetáculo! O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil! A 97 já pode voltar para o tempo, eu não sei naquela hora disso, atenção, segurança, retirar a raiva daqui, tá espalhando toda a fuga! Viu lá! Viu lá! Viu lá! Viu lá! Viu lá! Mentira! A cidade do Calvim, é para eles! É para eles, né? Viu lá! Viu lá, jovem, estudando a tenda aí, jovem, bem rápido aí! Então sim, falou, falou. Aê, operado do Calví, a 97 daqui a Itália, mora o fábrica, mais gelo e mais topa, é que brivouças, ao final do Deus já aciona. Vai, Mui! A operada do Calví que vem na pista, agora abrindo mais uma rodada no chão na disputa final. Falendo o título de campeão da Castelo Arendar! Os caras escolhem boi, macho Vem representando aí, parte de guardiã na maia, labrazão na beira Boi no boi Vem, bota ali embaixo, ok? Ninguém pisa em cima Vem, 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 para fazer valer, segura Vem, aproveita, Mel A vez agora do vaqueiro, Raul Alagoa que retorna voltando Daniel Limão Senado, centro-baldante, representa Isadora de Minas, Equipe de Itaúá 560, 1 a quem está no Moral, penado do Copinho para voltar mais uma vez Sobe para cá, penado Atenção lá mineiro, o País já está desocupado Bora, Paixinho, bora, Paixinho, calma a faixinho, bora, bora Como é, está chamando o Cauleiro do cantinho Como é, quem está na vez Só aí Bora, para o prefeito da gente, vamos terminar Agora lá vai Boi, lá vai Raul Alagoa se apresenta, Rek de Itaúá, lá vai Boi Aí, pra o Pente da Boi, Tauá, que é o Jotelos, o Jotelos, o Jotelos, o Jotelos, o Jotelos, o Jotelos na boa Aí, Jotelos na boa Já passou, a volta da falta do passado do passaporte, o Jotelos, o Jotelos, o Jotelos, olha aí Vai, pra passar, vai Segura Fira Boi O homem é bom O homem é espetacular Brasil Brasil E show de derrubada do Bui A vez agora do Pernambuco Retornando, volta pra mais uma investida O Zé de Aurim Zé de Aurim, Caleiro velho diferenciado Obrigado Zé de Aurim Colaborando com a campanha Mó Amiga Doando aqui 10 reais pra campanha Abrimos aí No sábado pro Marconi Souza Hoje ele falou comigo E aí galera do canal Olha o chassi de grilo Errou uma queda grande lá em Amobá Tá bom agora? O que você achou da vaquejada da apoiada? Tá me sentindo a saudade já não? Amanhã acaba, quer dizer já já Isso aí pra mim é muito forte Mais 4 horas da manhã não É muito forte Porque é pouco Hoje E pode se dizer Eu sou seu amigo A palavra amigo hoje É muito É muito pesado até pra falar Mano só quer demorar um pouquinho Mas amigo é frio Vamos lá meu filho Boa sorte Pernambuco Eu não tenho mais teu número não Me mando me chamar no WhatsApp Brasil 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 Agora o pessoal tem boa recusa pessoal? Não senhor O que é o boi? O boi está lá né? O outro boi? Ok, eu vou passar aqui, já está classificado, está de vez em 0x1 na primeira Volta lá pela primeira sequência da rotada na 93 É, é o boi da última descrição né Jacinto A1, 7 e 7 Ok A1, 7 e 7 Está em recusa A1, 7 e 70 vem em seguida e quando chegar na frente dentro ele para Ok É, pera do campeão que já está voltando, volta Jacinto A equipe representa aí a cidade de Rússia, representa o Ceará Rússia Fábrica, mais gelo e mais roupa Bora zain O Ceará Rússia vai trocar a montanha para retornar mais uma vez, Ceará Rússia Atenção, tratorista Atenção, tratorista Atenção, tratorista, comparecida, marca lá Atenção, tratorista, comparecida no trator, o jeito já Bota aí Fiu Passar aí, deixar aí, tá? C créntico, deixar aí a contribuição Rochael, mandando aí 20 reais aí para doar uma manda aí Rochael Isso Agora é Tama, atuando aí 20 reais na campanha, meu amigo E pro vaqueiro Marconi de Sousa Pra achar aí, deixa ele, viu? Bernardo Calvírez, Cícero Joia e Raoni Lagoa Tá aguardando Raoni aqui, atenção Raoni Só vai lá, Raoni Raoni, Cícero e Joia, pera, tá te mandando aqui, Raoni Aguardando você aqui, Raoni Que hora é aí? Que hora é aí, Joia? 43 1 43 43 43 43 43 44 45 55 45 45 45 44 45 O pai, viu? Chegou o resultado da inscrição aqui, 177 Muito, pelado do seu Calvinho Estava com muito recurso, muito relevado Decidiu muito para manter a série Com esse resultado, 3-0 3-0 fizeram, classificando aí, a 177 Pelado do Calvinho Fala pessoal Oi? É isso, classificado em 4º lugar Ficando aí, pelado do Calvinho Em 4º lugar Representando a fábrica de mais gelo e mais polpa Russas, Ceará Ao seu lado Cristóvão Vai ficar aqui as vagas de 3.333 3 vagas de 3.333 Vai ficar uns 33 reais Para o vaqueiro 100 reais Estou doando 100 reais no caso Sim senhor Dividido aqui por partes iguais Então no caso fica, fica 9.900 para 3 Estou doando 100 reais Os 30 reais que passa de cada Premiação 9.900 Dividido para 3 Fica só de 3.300 e 100 reais de uma conta Sim senhor Lasticando Vamos classificar aí Oi Lasticando Vamos classificar Vamos classificar Fica em 1º lugar Eles sigam aí Vai soltar o tempo da vitória E eles vão vir esse que eu estou fazendo aqui Beleza O senhor se quer Ah, 90 e 100 Se consegue campeão 90 e 100 Retendendo o lugar Vem lá 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 Cícero Tá aqui a mochila O segundo vai treinar Tá boa Olha pessoal Sai da DJ Deixa só os campeões aí Vem aí E sai da DJ Atenção segurança Diga a Rainer aqui Por favor Rômulo É não precisa não Basta soprar O que ele sai E eu Vem lá Vem lá Os 3 campeões aí Vai Olha pessoal Sai da DJ Atenção de agora O tema da vitória Para os senhores Parabéns aí A categoria Amadores Bora 2, 2, 3, 1 e 20 aqui do Parque Guarabia, são eles Pedralos, Cícero Jair e Raulana na boa Aí os campeões Chega pra cá pra receber o troféu, campeão reservado, campeão terceiro lugar Parabéns amigos Isso aí, isso aí é a guerra, a vitória, o Ministério Esporte Brasileiro, Norbertina, a maquejada, é assim bem Agora são os todos os amigos aqui dentro da pista, com certeza Mata, mata, pega, pega, puxa, 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 todo mundo brigando pelo primeiro lugar da festa Então tá aí os campeões da categoria Amador Ou você vem? Pelado, Cícero Jair e Raulana na boa E os campeões da categoria Amador, uma soma em palmas! Gravando drone Olha eu agora representando aí o Cícero Aziará Vou falar aqui só com os puxadores, pra gente adiantar o Cícero Jair, tá onde? Fala aí sobre a estrela batida, sobre esse prêmio, sobre essa divisão aí de três grandes campeões Vieram aqui no Parque Guarani, em 2020, fizeram esse show de derrubada do golo E vai levando empatados em primeiro lugar, campeão, reservado campeão, na verdade, em terceiro lugar Mas ficam todos empatados como em primeiro lugar, parabéns irmão Show de derrubada do golo e pra quem você dedica essa derrubada do golo e esse prêmio na noite de hoje, parabéns! Parabéns pelas palavras! Parabéns pelas palavras! Parabéns pelas palavras! Pra receber das mãos do Roberto Filho aqui, o troféu tão esperado Eu tenho certeza atrás disso aí que a galera vai colocar lá mais tanto E amanhã depois os seus filhos e os seus vets nos juntar aí Nesse troféu, nesse momento especial, uma derrubada de golo excepcional De 100% de aproveitamento e levando pra casa Um troféu de grande campeão, parabéns! Se você vai, agora já tá torcendo ali com o gol, hein? Parabéns! Receba aqui das mãos o troféu de segundo lugar Nas mãos do Roberto Filho E fala pra nós, pra quem você dedica esse prêmio nessa noite de hoje E a alegria de ter vindo aqui ao Pá Guaralê Vem vir nesse prêmio com mais essas duas férias aí Parabéns! Mais uma vez! Boa noite! Primeira vez eu quero agradecer a Deus É meu espereiro, aleluia E... A minha montadora Quero dizer com aquele montador que... O rei da sua marca A minha torcida é aqui A torcida é aqui A torcida é aqui A torcida é com nós E parabenizar também Roberto Filho Coiada sensacional Boa diretada Organizada Parabéns! Parabéns! E... E... O rapaz aqui Gabriel E... Não bateu mais de tudo na torcida até agora Como nós Caldo de Estrela Ele também A torcida E... A minha família Tem Caldo Tocê Todo mundo Os amigos Só isso mesmo E... Boa na Alemanha Meu primo Meu irmão Tá em Macapá Posso ter até agora? Tudo Obrigado Boa reserva, parabéns E agora... O traféu aí no primeiro lugar Pelo na descrição Aparei o drone Não tá vestindo o drone Parabéns Vamos seguir no primeiro lugar Com essas duas telas Com mais uma vaga No litro 7 Falando pra aquela câmara ali ó Pra quem tá nos acompanhando E assistindo até agora Restando 5 minutos pra 2 da manhã Dividiu o prêmio aqui Após várias jogadas Com certeza que tá muito feliz Pra quem você dividiu aqui esse prêmio Essa derrubada de goi Esse tipo de campeão E mais uma vaga também aqui Do Parque Guarani Pedra pra pedir salva de vim Parabéns a você A sua família A minha família Meu pai Meu irmão E até meu irmão tava lá dentro da minha Aí ele foi Meio cansado Meio homem E assim ele tá dentro da minha A minha família A minha família E esse tipo de campeão Da minha esposa Da minha filha E só tenho Agradecer a todos Porque sempre A apoiar a gente né A...